Estamos de volta, um forte abraço para o meu amigo Henrique, empreendedor, para o meu amigo Jaminho, gente, é o Jaminho, gente, figura, figuraço, obrigado pelo carinho, a Janaína, irmã do Jaminho também, é nossa telespectadora, um forte abraço para todos também aí da Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes está sempre antenada aí no nosso programa e a gente manda um beijo muito especial. Gente, olha, dia 21 de setembro é o dia mundial da conscientização da doença de Alzheimer. E aí para esclarecer sobre mitos e verdades sobre esta doença, a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Alagoas, ela vai realizar nesta sexta-feira um evento aqui em Maceió. E aqui ao meu lado está a Betânia Jatobá, ela que é presidente da Abras Alagoas. Betânia, seja bem-vinda ao nosso programa, né? E a gente primeiro quer saber o que é o Alzheimer. Gostaria que você esclarecesse isso para o nosso telespectador. Boa tarde, é um prazer, viu, Ariel, estar aqui, é o programa Algo Mais, dizer que a gente sinto muito feliz por essa oportunidade e dizer que realmente a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum de demência da doença neurodegenerativa. Ainda é uma doença, a causa é desconhecida, mas o que nós sabemos é que ela, quem sempre são acometidos de Alzheimer, são as pessoas acima de 60 anos. Então, ela faz parte do processo de envelhecimento. Quanto mais velho, mais você está suscetível à doença. Necessariamente não quer dizer que as pessoas que estão envelhecendo, todos vão demenciar, todos vão ter pera de memória. Vão ter lápis, é diferente, né? Mas nós temos nos preocupado, todos nós muito assustados, porque a Abras é uma questão mundial, por isso que, como você bem falou, vai se comemorar no dia 21. É uma campanha de conscientização para chamar a atenção da população, tanto que o tema é, eu não esqueço, para chamar a atenção da família, da sociedade e do poder público, principalmente o poder público, que não tem políticas públicas efetivas para esse perfil, para esses idosos que são acometidos de demência. E a preocupação maior, Ariel, é que 30 milhões de pessoas no mundo já estão acometidas da doença de Alzheimer. 30 milhões? Milhões no mundo. E daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, vamos chegar a 131 milhões. Betânia, não é assustador quando você fala, por exemplo, que ainda é algo desconhecido? Que ainda, de certa forma, desconhecido na origem. É, a origem da doença. Mas assim, é como eu posso colocar, eu não sou médica, eu sou especialista também em gerontologia, já trabalho com idosos há muitos anos, né? Então, eu acompanho, inclusive acompanhei minha mãe e a Abraes tem nos dado muito conhecimento. Na verdade, é desconhecida ainda a causa. Mas de forma popular, como foi colocado, né? Eu coloquei no início, que faz parte do processo de envelhecimento. O que a gente entende é que quando você vai envelhecendo, os neurônios vão morrer. Nós temos milhões de neurônios. Então, se eles vão desaparecendo e vão morrendo, você vai perdendo a sinapse, a comunicação. Aí vem os lápis de memória, a perda de memória, né? Os lápis, que são coisas passageiras, e a perda mesmo de você desconhecer o seu familiar, né? Então, é essa que é a grande preocupação. Isso, às vezes, a gente acha, brinca, às vezes, né? Com alguns casos, algumas famílias, alguns amigos. Banaliza, muitas vezes. Também, né? Mas deve ser uma tristeza muito grande, com certeza, para uma filha, para um filho, né? Que o pai, a mãe, ou o avô, ou a avó, não lembra, é você, né? Pergunta, assim, numa naturalidade, mas daqui a pouco, numa questão de segundos, olha para um outro, já lembra, fala, conversa, como se nada tivesse acontecido. Agora, você acha que a política pública, ou a falta da política, ou melhor dizendo, a política pública, ela seria muito importante para essa conscientização, o investimento por parte do governo na questão da conscientização? Não tenha dúvida, e tanto que é por isso que existe a Abraes, que é a Associação Brasileira de Apoio às Pessoas com Demência de Alzheimer, em 25 estados, não é? E qual é o grande objetivo da Abraes? É exatamente a defesa do direito das pessoas idosas e ajudar e orientar a própria família, viu, Ariel? Como você bem colocou, que muitos familiares ficam, às vezes, levando as coisas na brincadeira, mas sabe o que é isso? Desinformação, desconhecimento, porque a grande dificuldade é lidar com a doença. É tratar, a família se desestrutura, o cuidador, seja ele familiar ou seja ele profissional, principalmente familiar, é uma sobrecarga muito grande. Então, o papel da Abraes é exatamente fazer esse acolhimento, dar o apoio. Nós temos dois grupos de apoio aqui em Maceió, um na Secretaria de Saúde, que se reúne uma vez por mês, é importante, depois, em outra oportunidade, eu dar mais informação, não é? E o outro grupo... Você faz parte desse grupo da Secretaria Estadual? Sim, eu, como presidente da Abraes, eu estou sempre presente nas reuniões, toda segunda, segunda-feira do mês, às 18h30, na Secretaria de Saúde, qualquer pessoa pode participar. Lá você vai ter profissionais de saúde, uma equipe multiprofissional, você vai ter, inclusive, os cuidadores, onde você vai trocar experiência com eles. E é impressionante os depoimentos dos cuidadores, quando eles passam a participar desse grupo de apoio, eles melhoram sensivelmente, tanto ele como o próprio familiar. Então, a Abraes tem esse papel importante. E aí, como eu coloquei, a desinformação, Ariel, é um grande problema hoje para os cuidados com a pessoa que está com demenciada. Então, por isso que a Abraes está promovendo, o mês de setembro é o mês próprio, né? Onde é a sede da Abraes, Betânia? Olha, a sede da Abraes, a maioria dos estados não tem sede, né? A gente consegue esse espaço para fazer nossas reuniões, mas nós temos um espaço que nós alugamos no Feitosa, onde é guardado todos os nossos equipamentos, material de divulgação, computador, data show, nós fomos lá. Mas o importante é o idoso frequentar as reuniões dos grupos de apoio, que são dois, nós estamos estendendo para Rio Largo, para Arapiraca, para outros municípios que estão pensando. Todo esse trabalho, Ariel, é voluntário, nós somos voluntária. A Abraes não tem fim de lucrativo, ela vive de algumas doações dos seus associados e de alguns empresários que colaboram. Mas aí o importante também da nossa presença aqui, até agradecer mais uma vez, é que por conta da falta de informação e desconhecimento, a gente está trazendo a doutora Vilma Câmara, uma das maiores neurologistas. Essa conferência que vai acontecer na próxima sexta-feira? Sexta-feira, no Senac, a gente convida todas as pessoas interessadas no tema, você que tem seu pai, seu avô, sua tia ou algum vizinho, você é profissional de saúde. Que é interessado no tema, pode ir para o Senac, nós estamos cobrando apenas uma taxa de 20 reais para poder trazer a professora e para servir um lanche para os participantes e todas as despesas que a gente tem naturalmente com as pessoas que nós atendemos, né? Porque tem muitos idosos de classe baixa que não tem nem condições de comprar fralda geriátrica, então a gente ajuda aquele idoso mais carente. Mas é assim, a importância de você estar, vai ser no Senac, sexta-feira, a partir das oito e meia, já estaremos lá e é um grande debate. O tema é sobre mitos e verdades sobre a doença de Alzheimer. Então, eu ia te perguntar sobre mitos e verdades, então vamos deixar para sexta-feira? Sim, eu vou só dizer um mito. Então, um mito. Um mito. As pessoas acham que esqueceu o telefone, eita, eu esqueci meu telefone, eu esqueci a chave do carro, será que eu já estou demenciada? As pessoas brincam muito o Alzheimer, eu queria até destacar isso, a gente fala muito na palavra Alzheimer porque é a maior prevalência, porque a demência, ela tem a demência de Alzheimer, ela tem a demência de Levy, tem a demência frontal, são vários tipos de demência, mas a maior prevalência é a de Alzheimer. 60% das pessoas que estão demenciadas é a doença de Alzheimer. E por que o Alzheimer? É em homenagem ao alemão, a Luaz Alzheimer, que foi ele que descobriu a demência, porque as demências, elas são muito semelhantes, o que é a grande característica da demência? Você vai convidar depois um médico, que vai estar aqui dia 21, ele vai aprofundar mais, porque não é a minha competência. Mas de tanto que a gente trabalha, a gente estuda e se forma, se atualiza, a gente tem algumas informações básicas, mas o grande problema realmente é a perda de memória, a perda de memória e você não conhecia as pessoas. Aí o mito, como você me perguntou, é você acha que porque você esqueceu o telefone, você esqueceu a chave do carro, você já está demenciado. Pois é, eu já me vi, por exemplo, com o telefone aqui perguntando, não, onde é que está? Ah, você só não. Eu que já passei dos 65, eu já tenho que ficar atenta, né? Claro. Todos nós, né? Mas deixa eu só concluir falar na verdade, né? Os mitos é a verdade. Aí a verdade é você, quando achar o seu óculos ou a chave do carro, o celular, saber para que serve. Isso é um exemplo bem simples, porque o problema, quando você está no estágio avançado, você bota a panela no quarto, você bota coisas que não é da geladeira, você desconhece o seu espaço físico, você está em casa, a questão espacial. Certo. Aí esqueci, mas eu encontrei o objeto e sei exatamente para que esse objeto não, porque só simplesmente... Agora, às vezes não acontece você encontrar uma pessoa e você sabe quem é, você conhece, mas não lembra, você não dá um lápis do nome? Você não esquece, às vezes você não esquece o nome? Isso é comum, faz parte. Ah, entendi, entendi. Não é? É nossa... Agora, o problema é você não reconhecer a pessoa, você não reconhecer seu filho. Entendi. Você não reconhecer a sua esposa ou vice-versa, né? Tá, veja bem, Betânia, eu sei que algumas pessoas vão... Algumas vão até me criticar nesse momento. Veja, você está falando de uma associação, né, que é a Abrax, e uma associação tão importante, um tema tão importante. E quando a gente fala que o governo, que o poder público tem culpa, tem, tem, mas isso aí é dever de todos. E aí eu acredito também que a própria imprensa, às vezes, tem culpa por não incrementar, não dar valor, não ir buscar mais informações e valorizar esses momentos, esses eventos que estão acontecendo. Porque às vezes a gente vê, às vezes não, diariamente a gente vê a imprensa gastar uma hora com futebol, passa um quadro nobre todinho falando de futebol, que não serve para quase nada, é um lazer, é uma brincadeira. Não serve, não serve, não serve, é aquilo uma pelada, é uma brincadeira. E investe tanto, tanto naquilo, mas esquece de investir na saúde, na educação, sabe, procurar exatamente valorizar, incrementar aquela informação, ampliar, levar para um número maior de pessoas. Perfeito, muito bem. Então está aí a minha crítica, quem quiser me criticar, que me critique, não vai me matar por isso. Mas aí você está falando uma verdade. E uma coisa importante, Ariel, que vocês saibam, você só vai entender melhor quando você tiver um familiar seu. Pois é. Você vai saber o que é a dificuldade, que é o sofrimento, que é de um familiar, quando você tem uma pessoa na sua família com esse familiar. Pois é, Betânia, exatamente. Você estava aqui falando e olhando para você e me inspirando, e você falou da sua mãe, e eu fico pensando que essas pessoas que tomam essas atitudes, é porque tiveram alguns casos. E aí você se desperta, você percebe, dá o estalo, o assinamento. Você fica mais sensível. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Por isso que às vezes tantas coisas acontecem na vida da gente, a gente não sabe por quê. É verdade. Mas é exatamente para a gente tentar ajudar a outras pessoas. Sabe o que é que eu quero saber também? Existem fases, existem estágios do Alzheimer. A gente vai saber daqui a pouco com a Betânia Jatobar. Depois do nosso intervalo, é bem rapidinho. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho